Olá pessoal, tudo bem? Como eu vou ler de novo? Tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um novo vídeo, vou mostrar pra vocês aqui como está sendo socada aqui a terra bater no muro de arrimo, tudo bem? E mais, como está sendo feita a tubulação da energia. Se você gostar do canal, vídeo útil pra você, não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilha pra ajudar o crescimento do canal, comenta aí também, tudo bem? Olha aqui pessoal, estou batendo aqui, ó. Agora vamos preparar o tapeio aqui, o muro de arrimo. Depois que secou um pouco, essa terra está úmida. Tchau. 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 de energia, passa a tubulação de energia. O pessoal aproveitando aqui está o seu pateco fazendo a tubulação de energia aqui, cortando bem no ferrado aqui da base, para atrapalhar, simplesmente coloca um arame por dentro aqui do cano, para poder puxar o fio depois, e para passar o passador, o passador não dá para passar o fio, e coloca um arame aqui, de fora a fora para depois passar o fio no arame e puxa. O pessoal põe o cano aqui, para passar o fio e coloca um arame dentro dele, para poder estar amarrando o fio nele e puxando depois. Talvez o espaço é muito longo e o espaçador não dá para entrar no cano. Está dando 19 metros de comprimento. Então é isso pessoal, esse é o meu vídeo para você no nosso canal, se vocês gostaram não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, comenta aí também. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí